Dia das Crianças premiado é aqui na Tijovale Casa de Construção. E Silvio, pra participar é super fácil, né? É muito fácil, Astrid. Basta você comprar 100 reais e você já ganha o cupom para concorrer à TV 43 polegadas. E o sorteio vai ser quando? No dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E o melhor preço sempre tá aqui na Tijovale, né Silvio? É isso mesmo. Temos telha 2,44 por 50 por apenas R$ 19,99. Que mais? Gabinete para banheiro a partir de R$ 175,99. E a última oferta pra finalizar? Piso extra a partir de R$ 19,90 o metro. E aonde fica Tijovale? Avenida Cidade Jardim 6081, Bosque dos Eucalipos. Telefone 39171746. Tijovale Casa de Construção. Realize seu sonho aqui.